Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje, eu vou falar para você o que quebra o jejum intermitente. Nos meus outros vídeos de jejum, tem um monte de perguntas nos comentários. Patrícia, adoçante quebra o jejum? Patrícia, se eu tomar o BCAA puro antes de treinar, estou quebrando o jejum? Patrícia, e o café com óleo de coco ou o café com manteiga, isso quebra o jejum ou eu posso tomar? Quanto eu posso comer sem quebrar o jejum? Vou responder tudo isso para você aqui agora. Fica comigo até o final. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que está fazendo jejum intermitente, quer começar a fazer, compartilha esse vídeo, vão ter umas informações super importantes para a pessoa fazer o jejum direitinho, porque não adianta nada você ficar se matando lá horas sem comer e achar que não está quebrando o jejum, está quebrando, então é bem importante a gente disseminar essas informações corretas e aumentar essa corrente do bem. Aproveitando também, vai lá no Instagram e me segue, Thay, é arroba nutricionista Patrícia Leite, o mesmo nome aqui do canal, não tem como você se confundir, e aí com outras dicas diferentes que eu gosto de passar para vocês. Muitas pessoas vão nos meus vídeos de jejum, eu tenho uma série aqui de vídeos no canal, falando tudo sobre o jejum intermitente, o que é o jejum, como fazer, os principais erros. Vou deixar o link para essa playlist, para essa lista de vídeos aqui embaixo na descrição do vídeo, se você se interessar em saber mais detalhes sobre o jejum. Mas aí muitas pessoas vão nesses vídeos meus e ficam perguntando um monte de coisa, se outras coisas quebram o jejum. Porque eu falo, ah, pode liberar, pode consumir água, pode consumir chá, café, mas aí sempre tem aquelas histórias, não é? Meu amigo, toma BCAA antes de treinar para não quebrar o jejum e não perder massa muscular, será que pode? Ah, e o café turbinado, café com óleo de coco, café com manteiga, será que pode? Ah, Patrícia, me fala mais sobre aquelas cetonas exógenas, tem gente que ainda toma cetona exógena para ficar mais em cetose ainda durante o jejum. Pode? Então vamos começar falando um pouquinho mais sobre essas coisas. O jejum traz vários benefícios para o nosso organismo, ele pode promover a autofagia, que é quando o seu organismo, por estar realmente em jejum, há muito tempo sem ter nutrientes e energia, ele começa a consumir células defeituosas ou que estão em processo defeituoso no seu organismo. Então, com isso, algumas pessoas sustentam, algumas pesquisas científicas, que o jejum pode evitar o aparecimento de algum tipo de câncer, ou pelo menos lentificar o aparecimento deles, a progressão da doença, ou doenças crônico-degenerativas, inclusive até mesmo essa questão de envelhecimento precoce, não é? Porque ela começa a depletar essas células ruins, mal formadas, ou células já mais envelhecidas, e ele acaba sendo uma comidinha do seu organismo que está em jejum. Outra questão que o jejum promove também é a cetose, que é quando você começa a produzir corpos cetônicos, porque você já gastou os seus estoques de glicogênio, de glicose, e essa via da cetose é uma via interessante, eu não vou ficar muito técnica aqui, mas quando a gente ativa essa via da cetose, a gente inibe uma via importante, que é a hemitor, que é a via de construção muscular. Então, depois eu vou te explicar melhor sobre isso, mas isso é um detalhe importante para você falar. E a cetose pode te ajudar de uma forma metabólica a oxidar mais gordura, quando você for utilizar energia, que ela venha de forma das fontes de gordura, o que acelera o processo de emagrecimento, se você está buscando essa questão de emagrecimento. E o jejum também pode te ajudar na questão da hormose, que é quando você submete seu organismo a estresses leves, e conforme você sustenta esse estresse, você, na verdade, sobrepõe esse estresse, você consegue melhorar esse estresse, que o jejum é um estresse para o seu organismo, você fica com o organismo mais fortalecido e com o sistema imunológico mais forte e melhor para você. Então, por diferentes caminhos metabólicos diferentes, o jejum pode trazer benefícios sim para o nosso organismo. Vamos começar falando então de uma questão que algumas pessoas falam. Ah Patrícia, se eu consumir BCAA, BCAA eu tenho um vídeo aqui explicando para você tudo que é BCAA, porque que as pessoas tomam, os benefícios, se você quiser saber mais especificamente sobre os benefícios do BCAA e para quê que normalmente se toma, você assiste o vídeo, eu vou deixar lá embaixo na descrição. Mas só para te explicar, o BCAA é um aminoácido de cadeia ramificada, são aminoácidos alimentos, realmente. Quando a gente analisa a dose que normalmente as pessoas consomem de BCAA, são poucas calorias. Ele é muito mais focado na questão dos ganhos que suplementar o BCAA vai trazer, por causa de evitar a perda de massa muscular, do que necessariamente pelo aporte calórico que ele oferece para você. Então muitas pessoas falam assim, ah Patrícia, posso consumir o BCAA antes do meu treino, se eu estiver em jejum, para evitar catabolizar, para evitar perder a massa muscular? Essa é uma primeira grande dúvida que as pessoas têm. Como eu já te falei, a dose de BCAA normalmente é baixa né, que as pessoas consomem em cápsulas ou em scoopzinho pequenininho. Mas alguns estudos já falam que só 2 a 3 gramas de leucina ou 50 calorias já são suficientes para ativar aquela via mTOR que eu te falei antes, que é uma via anabólica de construção muscular. E quando a gente ativa essa via mTOR, a gente cessa a autofagia, que é aquela, aquele grande benefício que a gente tem, porque não tem como você ter autofagia e construção muscular ao mesmo tempo, entendeu? São 2 vias metabólicas diferentes, uma catabólica e uma anabólica. Se você ativa a via anabólica através da mTOR, você cessa o catabolismo. Então sim, o BCAA quebra o jejum, mesmo em doses pequenas. Algumas pessoas também falam que a gordura não quebra o jejum, que você pode, por exemplo, acordar, fazer o seu café, botar uma colher de sopa de óleo de coco ou uma colher de sopa de manteiga, para você ter um pouco de energia pela manhã, que isso não vai quebrar o seu jejum, porque afinal de contas não vai ter liberação de insulina, que você está comendo gordura pura, 100% gordura, não vai liberar a insulina e com isso você não vai ter quebra do jejum. Vai sim. Na verdade, o que acontece é que quando você tem uma grande quantidade de corpos cetônicos circulando no seu organismo e você aumenta abruptamente a quantidade de gordura, você pode ter inclusive secreção de insulina. Mas mesmo que você não tenha secreção de insulina, só o fato de você ter uma grande quantidade de energia circulando, vai fazer com que você pare a via mTOR, que é essa via que você ativa, na verdade, desculpa, a via mTOR, que é essa via anabólica de construção muscular, enfim, que vai cessar o seu jejum. Então, mais uma vez, vai quebrar o jejum. Óleo de coco, manteiga, jejum realmente é 100 calorias, isso é um ponto bem importante para falar para vocês. E com relação ao adoçante? Muitas pessoas falam, ó Patrícia, tranquilo, quando eu faço jejum, eu só tomo água e café e eu boto adoçante, eu não boto açúcar. O açúcar, a gente sabe né, que obviamente vai dar um pico de insulina, que vai quebrar o jejum na mesma hora. Mas e o adoçante, será que o adoçante é liberado? Tem algum adoçante liberado? Na verdade, vários estudos são sempre feitos com relação a isso. Alguns estudos já verificaram que o aspartame faz com que você tenha secreção de insulina no seu organismo. Alguns outros adoçantes, in vitro, não secretam insulina. Mas quando você toma o adoçante e as suas papilas gustativas são ativadas por essa questão do sabor doce, o seu pâncreas pode entender que algo doce vem aí e secretar insulina. Então, alguns estudos são contraditórios, porque in vitro, né, naquela plaquinha, em um ambiente controlado, em laboratório, não tem como ter secreção de insulina porque não é um organismo vivo. Mas, quando você faz em vivo, você verifica que algumas pessoas, pelo paladar adocicado de consumir, dão um sinal, o cérebro entende que vem algo doce aí e manda o pâncreas secretar insulina e quebra o seu jejum, mesmo você não consumindo carboidrato. Então, por via das dúvidas, como ainda há um certo... Não tem consenso científico com relação a isso, eu sempre falo, sem adoçante, porque aí a gente não corre o risco de estar fazendo um jejum lá, super limpo, bonitinho, e por conta de um adoçante você botar tudo a perder e acabar com a sua autofagia, com o seu jejum. Ah, Patrícia, não consigo tomar café sem adoçante. Tenta tomar um chá verde. Se ainda assim for ruim, fica só na água mesmo, porque aí você garante que não vai ter problema. E com relação aos chás, com relação ao café, tem alguma contradicação, tem algum teto que a gente pode consumir, algum máximo que a gente faz consumir? Vamos começar a falar dos chás, porque existem diferentes tipos de chás, né. A gente tem o chá verde, a gente tem chá de gengibre, chá de ginseng, esses 3 chás já tiveram alguns estudos que comprovaram que eles inclusive estimulam a autofagia no nosso organismo, então eles ajudam a depurar mais o organismo e eles não tiram você do estado de autofagia, do estado de jejum, então eles seriam até indicados serem consumidos uma xícara durante o jejum, sem problemas de um deles, para potencializar os efeitos bons para o nosso organismo com relação à autofagia. Óbvio que sem mel, sem açúcar, sem adoçante, o chá puro, tá. Fez o chá com água, pronto, acabou, bebeu. Sem adoçante, né, que eu já expliquei do adoçante. Agora, e outros tipos de chá? Tem que ter um certo cuidado, porque na verdade, chá de laranja, chá de maçã, esses chás a base de fruta podem aumentar a glicemia, porque tem um pedaço de fruta na sua composição, casca de fruta, às vezes um pouco da polpa, chá de fruta vermelha, chá de morango, então chás de frutas não são indicados, tá. Ah, Patrícia, mas é só o chá. Melhor que não, porque pode solubilizar algum tipo de glicose ali, pode aumentar a sua insulina. Com relação ao café, o café ele é estimulante da autofagia, sim, também é comprovado isso cientificamente, só que o excesso de cafeína sinaliza do seu, para o seu cérebro sinaliza lá para o seu pâncreas, para o seu fígado, dá uma melhorada nessa questão de secreção de glicose, secreção de insulina, porque estimula o sistema nervoso central. Então na verdade o excesso de café, eu até falo isso no meu vídeo dos maiores problemas no jejum intermitente, podem quebrar, pode quebrar o jejum, o excesso de café pode quebrar o jejum, pode ser um problema. Ah, não posso tomar uma xícara de café da manhã, já vou ter que ficar em jejum de água o dia inteiro, uma xícara de café sem problema, sem açúcar, sem adoçante, não vai ter problema. O problema é que algumas pessoas, por saberem que o café ajuda, até diminui um pouco a fome em alguns casos, distrai a pessoa, por acharem, ah, quero mais esse benefício de autofagia, toma café como se fosse água, aí não tem jeito, pode inclusive secretar a glicose, estimular a secreção de insulina, o tiro sai pela culatra. E o vinagre de maçã, muitas pessoas me perguntam, posso tomar vinagre de maçã com água de manhã? Eu gosto, me sinto bem, sinto o meu organismo funcionando melhor, tenho essa rotina, posso continuar com o jejum? O vinagre de maçã tem muito pouco nutriente, resquícios de nutrientes mesmo, nada que aumente tanto o valor calórico, não tem gordura, não tem proteína, então nada que sinalize a emitor a ponto de tirar você da autofagia e quebrar o seu jejum. Então, sim, uma colher de chá, uma colher de sobremesa, de vinagre, com um copo d'água, não vai tirar você do seu jejum. Por outro lado, se você é da turma d'água com limão, saiba que ela pode sim quebrar o jejum, porque ela tem carboidrato, pouco carboidrato, mas tem na sua composição, e pode tirar você desse estado de autofagia. Se você gosta de tomar água com limão em jejum, deixa para tomar na hora que a janela for abrir, como primeira refeição, você toma água com limão e depois faz o restante das suas alimentações ao longo do dia, no horário que a sua janela estiver aberta. E aquelas cetonas exógenas, tem algumas pessoas que compram cetona de framboesa e tem outros tipos de cetonas, para estimular a cetose, né, e sinalizar mais queima de gordura, mas alguns estudos já falam que essas cetonas exógenas podem ser insulinogênicas, ou seja, podem produzir insulina se a sua glicose do plasma estiver acima de 90. Algumas pessoas que são muito magras, que estão em jejum há muito tempo, a glicose cai para baixo de 90 mesmo e fica ali estável, em 80 e pouco, então teoricamente não liberaria insulina. Mas se você está acima do peso, se a sua glicose tende a ficar um pouquinho maior, pode ser que as cetonas exógenas façam secreção de insulina, que aí vai acabar com a via de autofagia. Então, de qualquer forma, não precisa consumir essas cetonas exógenas, porque corre o risco de você quebrar o seu jejum. Algumas pessoas gostam de consumir açafrão, cúrcuma, como um tônico digestivo para melhorar a saúde, antioxidantes, anti-inflamatórios, enfim, ótimo para a sua saúde, e perguntou Patrícia, eles vão quebrar o jejum? Eles não quebram o jejum, mas na verdade, se você consome eles puros misturados na água, por exemplo, de manhã, também não vão ser muito absorvidos, porque eles são lipossolúveis, eles precisam de uma via gordurosa para lá no intestino eles irem junto, serem absorvidos. Então, mais uma vez, o ideal é que você consuma o açafrão ou a cúrcuma próximo à hora do jejum acabar, porque aí você pode consumir junto com uma fonte de gordura, para garantir que eles realmente vão ser biodisponibilizados e absorvidos do jeito que você precisa. E uma dica também que eu deixo para vocês, água flavorizada quebra o jejum, tá? Quando eu falo água é água, água, água purinha. Não pode ser água com rodelas de limão, com rodelas de laranja, com rodelas de abacaxi, com morango esmagado, com nada disso, porque essas águas flavorizadas podem transferir um pouco de glicose e frutose para a água que você vai beber, e aí vai acabar quebrando seu jejum na mesma. E aí, ficou faltando alguma coisa que eu não falei aqui se quebra ou não quebra o jejum? Como se ficou? Bota para mim nos comentários, vou adorar esse comentário aqui e me conta se você ficou surpreso com algum desses itens aqui que você não sabia que quebrava o jejum. Bem importante a gente disseminar essas informações do bem, então compartilhe esse vídeo com quem faz jejum, com quem está interessado em fazer, para a gente poder aumentar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Aproveita e também vai lá agora no Instagram e me segue, é arroba nutricionista patricialeite, o mesmo nome aqui do canal, não tem como você se confundir. E lá outras dicas diferentes, você vai gostar, com certeza, poste umas receitas. Essas receitinhas bem gostosas, vocês vão gostar. Deixa a curtida no vídeo para você me ajudar também, isso me ajuda muito. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias sobre jejum, sobre dieta, sobre alimentos para sua longevidade, boa saúde, qualidade de vida, bem-estar, você vai gostar com certeza. Até a próxima, tchau, tchau.